Oi gente! No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre a questão do cantinho apenas Ana, né, que é o meu escritório fora de casa e o home office. Se eu vou voltar pro cantinho, se eu vou continuar home office e o porquê disso tudo vou explicar pra vocês nesse vídeo, esclarecer algumas dúvidas e também dar algumas dicas pra vocês em relação a isso, né contar um pouco de como foi a minha experiência em trabalhar fora de casa e também de trabalhar em casa Bora lá, que vai ser um bate-papo muito legal Bom, pra quem não sabe, né, tá perdida no final de 2017 eu aluguei uma sala comercial num prédio aqui na minha cidade e montei o meu estúdio de gravação e a ideia é que fosse um estúdio de gravação, né, pra eu poder gravar os meus vídeos, produzir os meus conteúdos e também um escritório, né, onde eu fosse pra lá trabalhar no computador, fazer todas as coisas do meu trabalho, enfim mas aí assim que eu aluguei, eu arrumei a sala, tudo bonitinho, mas eu não me adaptei a ir pra lá todos os dias a vida inteira eu trabalhei de home office, né, eu tenho meu blog desde 2012, então eu sempre fui acostumada a fazer tudo em casa, né, mexer no computador em casa, enfim e aí desde 2017, quando eu aluguei a sala, eu usava mais só como um estúdio mesmo, né, lá ficavam todos os meus equipamentos de gravação todo o meu, a minha iluminação, os cenários, enfim, tudo ficava lá e sempre que eu precisava gravar algo, fotografar algo, eu ia pra lá, né, pra sala mas quando era serviço apenas de computador mesmo, eu ficava em casa então, de fato, o Cantinho Apenas Ana era só um estúdio mesmo de gravação e até então, né, a sala era só alugada, mas ano passado eu comprei e decidi fazer uma reforma por lá, né porque até então, como a sala não era minha, eu ficava meio assim de investir e tudo mais e aí o intuito dessa reforma era deixar tudo mais a minha cara, né, fazer com que as coisas ficassem mais, assim, com o meu gosto porque eu não gostava muito do piso de lá, eu queria trocar o piso, fazer algumas mudanças e também deixar a sala mais com cara de escritório mesmo e não somente com cara de estúdio, onde tá o cenário tudo jogado, assim, sabe não, eu queria que ficasse algo mais bonitinho, mais aconchegante e aí a gente dividiu a sala, né, fez uma divisória a minha irmã começou a ir pra lá também, junto comigo, né porque como a gente fez a divisória, né, ela conseguia editar os vídeos, né, naquela sala fechada e na maioria das vezes eu ficava do outro lado, produzindo, gravando, enfim a gente começou essa rotina no ano passado, depois da reforma e foi um período muito legal, enfim, eu vou falar mais pra vocês sobre isso daqui a pouco e aí que esse ano de 2020 aconteceram várias dessas coisas inesperadas, né veio a pandemia, essa questão de quarentena, isolamento e aí quando foi em março, né, que começou isso tudo, de ficar em casa a gente começou a fazer home office e aí eu deixei a sala mais de lado e até então a gente pensou, não, vamos ficar de home office até as coisas se ajeitarem um pouco mais até as medidas de prevenção começarem a ser tomadas lá no prédio depois a gente volta e aí, o que aconteceu? a gente se adaptou bem demais ao home office eu não sei o que aconteceu, assim como eu trouxe todos os meus equipamentos de gravação pra casa eu comecei a gravar aqui, minha irmã, né, trouxe o computador de volta pra cá a gente foi se adaptando eu reduzi os meus equipamentos de gravação sem diminuir a qualidade então ficou tudo mais prático e a gente começou a amar o home office assim, a gente conseguiu organizar tudo de um jeito que nunca tinha ficado tão bom antes, sabe? então, por isso a gente se adaptou tanto e acabou que a gente tá de home office até hoje e vamos continuar era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse vídeo como que fala? não sei como se diz, né? eu vou encerrar, né, essa fase do cantinho de ter um escritório fora de casa por aqui eu quero dizer que foi uma fase muito, muito boa eu cresci, aprendi muito, né, com isso de trabalhar fora de casa e a partir de agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso as vantagens e as desvantagens do home office e as vantagens e as desvantagens de ter um escritório fora de casa e como foi toda essa minha experiência com o cantinho apenas ano então vamos lá, vou começar com as vantagens do home office pra mim a primeira coisa é que eu ganho muito tempo então eu acordo e eu já estou, né, aqui na minha casa que é o meu escritório então eu não perco tempo precisando me deslocar da minha casa pra um outro local, né, pra um prédio, enfim outra vantagem, e pra mim essa é incrível é que tá tudo na palma da minha mão então aqui eu tenho todos os meus looks todas as minhas maquiagens, todos os meus produtos de cabelo todo o meu material de gravação tá aqui na minha casa, né, e lá no cantinho eu sempre tinha que ficar levando, né tá, beleza, eu poderia colocar um monte de roupa lá mas seria impossível eu colocar todas as minhas roupas lá porque eu moro aqui eu preciso das minhas roupas na minha casa, entende? e eu trabalho muito com isso de produção, né de montar look, enfim então ter tudo aqui na minha casa é perfeito porque, sei lá, tô gravando aí de repente eu quero trocar de blusa meu guarda-roupa tá aqui, entendeu? quero um produto de cabelo tá aqui, é só ir lá buscar enfim, então isso pra mim é um ponto muito, muito positivo tá tudo aqui na palma da minha mão outra vantagem é que eu me sinto muito mais à vontade em casa eu acho que é porque o Apenas Ana começou assim, né isso tem muito a ver com a essência, assim e isso é muito da minha personalidade também eu sou muito caseira, eu me sinto muito à vontade em casa eu tenho muita facilidade de criar uma rotina dentro de casa então eu me sinto muito, muito bem, sabe? acaba que eu consigo ter mais disposição em casa reduz muito o meu estresse eu me sinto muito bem aqui, sabe? outra vantagem, que eu também acho que é uma das mais positivas, assim de todas que eu vou falar é que eu consigo produzir conteúdos muito mais espontâneos e muito mais relacionados a estilo de vida consigo compartilhar melhor as minhas refeições a minha rotina mesmo do dia a dia, assim rotina da manhã, rotina da noite consigo compartilhar os meus momentos no jardim de casa tenho feito mais vlogs também, mostrando a minha rotina e isso era algo que eu tinha muita vontade de fazer mas acaba que com essa coisa de ter o escritório de ter o cenário lá montado, né o estúdio eu sempre gravava conteúdos mais nesse formato eu não fazia muita coisa de estilo de vida de rotina, de coisas espontâneas, sabe? que estão ali na minha rotina mesmo então o home office me possibilita mais conteúdos nesse formato inclusive mais conteúdos também no formato de cabelo, né de rotina capilar porque lá no meu escritório eu não tinha chuveiro, né é uma sala comercial, então aqui em casa eu consigo gravar rotina eu consigo lavar o cabelo com muito mais facilidade enfim, eu consigo produzir esses conteúdos que são mais voltados pro meu nicho, né e eu vejo que isso tá muito relacionado ao nicho se você tem um nicho específico que precisa de um cenário mais montado de alguma coisa mais formal, de repente pode ser que você não veja muita vantagem no home office mesmo, tá? outra vantagem é que o meu quarto de dormir não é o mesmo quarto que eu trabalho então a gente tem dois quartos, esse quarto aqui que eu tô gravando ele fica os armários com as nossas roupas fica a sapateira, ficam os nossos computadores e a nossa penteadeira esse quarto é como se fosse um closet barra escritório já o outro quarto que fica a nossa cama, ele é bem pequenininho tem um armarinho ali que a gente guarda alguns produtos, livros e ficam as nossas camas e o criado mudo então a gente tem essa divisão, o que me facilita muito a dividir tipo, não, agora eu estou trabalhando, tô aqui nesse outro quarto que é mais um escritório, um closet, um quarto de produção e o outro quarto que é o quarto de dormir então eu tenho essa vantagem no meu home office e é algo que me ajuda muito então se na sua casa você puder ter um cômodo mais voltado pra trabalho melhor, tá bom? outro ponto positivo é a proximidade da família, né? às vezes com essa questão de ficar indo pro escritório a gente viu meu pai muito pouco claro que assim, né? no final do dia, à noite a gente via mas o trabalhar em casa é bom porque a gente consegue fazer mais refeições juntos, né? todo mundo da família sei lá, consigo tomar café da tarde com a minha mãe que é uma coisa que a gente gosta então esses momentos em família também são muito especiais e eu acho que o home office nos permite mais isso outra vantagem é que eu consigo montar a minha própria rotina com muito mais flexibilidade porque assim, lá eu tinha a chave do prédio, né? eu conseguia entrar em qualquer horário mas ainda assim, eu sempre ficava em horário comercial aqui em casa, eu consigo ter uma flexibilidade um pouco melhor então vamos supor que eu quero gravar uma rotina noturna daí o que eu faço? eu falo, não, então eu vou tirar o período da tarde pra descansar, pra ler, pra fazer as coisas de lazer e à noite eu tiro o período de trabalho então eu vou produzir, eu vou postar alguma coisa eu vou gravar a rotina da noite então eu consigo ter essa flexibilidade de forma muito mais tranquila agora sobre as desvantagens do home office eu confesso que não tem muitas porque se tivesse muita desvantagem eu teria continuado com o escritório então é claro que aqui eu tô falando a minha experiência em relação à minha vida, ao meu trabalho claro que vai ter gente que vai ver mais desvantagem no home office e mais vantagem no escritório e vai continuar no escritório e é isso aí, né? o intuito desse vídeo é realmente a minha experiência as desvantagens do home office é a bagunça dentro de casa, né? se você grava no seu quarto você vai fazer a bagunça no seu quarto depois se você quiser dormir você vai ter que arrumar toda a bagunça pra conseguir dormir tranquila então esse é um ponto que vale a pena falar, né? porque faz bagunça na sua própria casa mas, querendo ou não, eu fazia bagunça no escritório e eu tinha que arrumar o escritório porque eu não conseguia sair do escritório com ele bagunçado então eu fazia bagunça do mesmo jeito tinha que arrumar do mesmo jeito na verdade eu não vi muita diferença nisso, sabe? enfim uma desvantagem do home office é não ter um local para reunião então vamos supor que eu tô aqui em casa e preciso fazer uma reunião com uma pessoa daqui da minha cidade pra gente discutir alguma coisa de trabalho, enfim às vezes não rola de você convidar a pessoa pra sua casa porque de repente é uma pessoa que você não tem muita intimidade é uma pessoa que você não conhece então daí você tem que marcar uma reunião fora eu tendo o escritório, né? a sala comercial eu tenho esse local pra fazer a reunião com a pessoa ali sem problemas, sabe? eu já tenho o local pronto outra desvantagem também que muita gente fala mas que pra mim não é exatamente um problema mas vamos lá é a falta de foco muita gente não tem foco trabalhando em casa muita gente tem muita dificuldade, né? fala ai, mas a minha casa tem muita distração eu quero abrir a geladeira eu quero deitar no sofá eu quero deitar na cama sobre essa desvantagem eu só quis falar aqui pra ressaltar, né? que pode ser que você aí que vai começar com home office tenha essa dificuldade mas é uma dificuldade que eu não tenho gente, eu acho que por eu ter começado em casa, né? lá desde 2012 enfim, tudo isso se tornou muito fácil pra mim então eu sei muito bem qual é a hora de trabalhar na verdade eu tenho dificuldade em saber qual é a hora de parar essa é uma desvantagem na verdade essa é a desvantagem que eu não tinha colocado aqui eu tenho dificuldade em saber a hora de parar mas do ano passado pra cá eu venho trabalhando isso então assim, pode ser que você encontre alguma dessas duas desvantagens no home office ou você não vai saber a hora de trabalhar você vai querer ficar deitando no sofá vai querer abrir a geladeira fazer outras coisas ou você não vai saber a hora de parar você vai querer só trabalhar e quando você ver tá na hora de você dormir tá na hora de você fazer outra coisa e você ainda tá lá trabalhando uma desvantagem do home office também às vezes é o barulho, né? se você mora com muita gente tem muito movimento na rua que você mora enfim, pode ser que você sofra com isso aqui em casa um barulho que sempre aparece nos vídeos são os passarinhos e por muito tempo eu me incomodava com isso mas hoje em dia eu não ligo mais eu acho que algumas de vocês até gostam do fundo de passarinho enfim, então eu meio que desencanei com isso e assim, vez ou outra tem um barulho alguém cortando grama na rua uma reforma mas também é muito pouco aqui onde eu moro é um local bem tranquilo a minha casa não é muito barulhenta então é algo que também é tranquilo agora vamos para as vantagens e desvantagens do escritório fora ah, só esclarecendo uma dúvida que muitas de vocês podem ter é se eu vou ter um espaço na minha casa quando eu casar e provavelmente sim, tá? provavelmente eu vou arrumar um cantinho tipo eu tô tendo aqui na minha casa mesmo na casa dos meus pais, enfim provavelmente eu vou montar um cantinho pra eu gravar, pra eu mexer no computador igual eu tô tendo aqui em casa, tá? mas nada muito mirabolante nada muito tipo wow, super cantinho apenas não, vai ser só igual eu tô tendo aqui em casa mesmo porque sério, tá funcionando muito tá sendo tudo muito produtivo tudo muito funcional tá dando muito certo então vamos lá vantagens do escritório fora o tempo que você está lá você trabalha mesmo assim, eu lembro que quando eu falava não, vou gravar isso, isso e isso eu gravava mesmo raro às vezes, assim, eu fugi um pouco da rotina que eu colocava pra fazer lá no escritório então, se você tem muita falta de foco talvez o escritório te ajude nesse ponto uma vantagem também é a convivência com outras pessoas e a possibilidade de mais momentos de descontração isso eu percebi muito, assim quando eu e minha irmã a gente tava indo pro cantinho a gente tirava mais tempo pra fazer um lanche diferente a gente ia em alguma lanchonete em algum café a gente pedia um almoço diferente a gente convivia também com outras pessoas lá no prédio né, às vezes no corredor, no elevador então, tinha mais esses momentos de descontração tinha sexta-feira que a gente falava não, vamos fazer tipo um happy hour daí a gente comia um lanche mais gostoso comia um bolo de chocolate então, tinha esses momentos mais de descontração que agora a gente não tá fazendo muito em casa então, eu vejo que isso é uma vantagem que acaba que o escritório fora proporciona mais, sabe? mas também nada te impede de fazer esses momentos em casa também, né? eu e minha irmã, a gente tá precisando de fazer alguma coisa, assim, mais descontraída uma vantagem, como eu tava falando do home office também é você ter um espaço bacana pra receber pessoas, né? tem uma reunião, você consegue marcar no seu escritório você tem a possibilidade de fazer mais projetos diferentes também, né? eu já fiz várias gravações com convidadas no cantinho já fiz coisas, assim, mais diferentes e se fosse pra fazer em casa, não iria rolar então, isso é algo que o escritório fora nos proporciona e também, acaba que passa uma credibilidade também, né? você tem um espaço comercial só seu então, dependendo do seu nicho, dependendo da sua área isso vai te passar mais credibilidade vai fazer com que seja algo mais profissional no meu caso, não faz diferença porque isso não influencia na qualidade das minhas gravações, né? eu tô conseguindo gravar com qualidade entregar o conteúdo com qualidade pra vocês do mesmo jeito e a última vantagem que eu anotei aqui do escritório fora é que toda a equipe pode trabalhar em sintonia, né? então, se você tem uma equipe maior você pode montar ali mesas pra todo mundo vocês podem trabalhar juntos tá sempre todo mundo ali, pessoalmente, se falando no meu caso, que trabalha, assim, presencialmente é só eu e minha irmã, né? eu gravo, ela edita e eu tô sempre ali entregando os materiais pra ela pessoalmente, né? porque a gente é irmã, a gente mora junto também e a gente sempre ia juntas pro cantinho a gente sempre trabalhava juntas mas, todo o restante da minha equipe inclusive, se você não sabe o que é a minha equipe eu vou deixar o link aqui nos cards do vídeo em que todo mundo que trabalha comigo se apresenta fala um pouquinho mais do que faz esse vídeo tá bem legal mas, enfim, o restante da minha equipe também faz home office então, acabava que o escritório era só pra mim e pra minha irmã mesmo mas, se você tem uma equipe grande e você quer que todo mundo trabalhe junto o escritório fora é uma alternativa maravilhosa que pode dar super certo agora, vamos pras desvantagens do escritório fora que eu acho que é a parte mais importante do vídeo porque foram essas desvantagens que me fizeram não querer continuar com o escritório fora, né? são essas desvantagens do escritório fora e as vantagens do home office são o fundamento, assim, o principal de todo esse vídeo desvantagem quanto mais espaço você tem, mais bagunça você faz então, aquilo que eu tava falando de ah, que o home office faz bagunça em casa faz, mas o escritório fora também faz bagunça, gente porque lá eu tinha muito espaço então, eu ia gravar eu ia fazendo uma bagunça eu ia juntando coisa fazia bagunça do mesmo jeito eu sinto que, pra mim pro tipo de trabalho que eu faço parece que o quanto mais espaço eu tenho mais bagunça faz então, às vezes, o menos é mais pro meu trabalho às vezes, eu vejo que eu não preciso de muita coisa uma desvantagem é que tem muito mais gastos extras, né? aluguel aluguel, no caso, eu não tinha, né? porque a sala já era minha mas, alimentação transporte, né? ficar indo e vindo gasolina a energia da sala ar-condicionado que gastava muito internet eu tinha internet lá também, né? tinha que ter então, assim, são gastos que podem ser poupados, né? quando a gente faz home office então, com certeza se você for botar no papel você vai ver que além do aluguel ou do investimento da sala própria, né? você vai ter muitos outros gastos também e aí você tem que botar na balança, tá bom? outra desvantagem que eu acho que é a principal é que a gente perdia muito tempo a nossa produtividade lá não era tão boa vamos supor minha irmã acorda, né? faz exercício físico toma um banho e puff partiu o computador no home office, né? quando era escritório fora a gente acordava às vezes fazia o exercício aí tomava banho arrumava arrumava a bolsa separava o que tinha que levar não sei o que entrava no carro ia, tananã chegava no prédio subia o elevador entrava na sala até você chegar na sala até você ligar o computador até você se habituar com o ambiente e começar a concentrar pra trabalhar é muito tempo e às vezes falando assim parece pouca coisa mas na prática, gente faz muita diferença então às vezes 30 minutos uma hora que a gente perde no nosso trabalho faz muita diferença então às vezes essa deslocação pro escritório fazia a gente perder muito tempo e no final das contas a gente ficava muito cansada que essa é uma outra desvantagem que eu queria falar também acabou que tava me sugando muito eu tava ficando mais cansada do que o normal, né? a rotina tava sendo bem puxada claro que assim dá pra adaptar não é nada demais tipo, nossa não, é algo normal, né? trabalhar cansa mesmo mas é no sentido de que tava sendo um pouco mais do que poderia ser sabe? não tava encaixando tão bem em algumas coisas e acabava que a gente não conseguia ter tanta produtividade assim mas como eu falei isso é em relação ao nosso trabalho, né? porque dependendo do seu serviço você vai ter muito mais produtividade fora mesmo e agora a última desvantagem que é até engraçada mas que assim não tem como não falar porque é uma realidade eu esquecia muito as coisas aqui em casa então às vezes eu ia gravar um vídeo de look aí eu montava todos os looks aqui separava, colocava numa mala levava pra lá e quando eu montava o look eu percebia que eu tinha esquecido o sapato do look 3 por exemplo nossa, e agora? não tem jeito aí eu inventava colocava outro sapato ou tinha que ligar pra um mototáxi pra entregar eu esquecia muito as coisas, gente eu sou organizada, assim eu consigo organizar as coisas direitinho o meu trabalho requer muito detalhe, né? são muitos detalhes muitas coisas então era 90% das vezes em dia de gravação sempre tinha uma coisinha ou outra que faltava que eu esquecia e tipo, nossa não tô em casa então não tem jeito então esse tipo de coisa é uma desvantagem, assim muito grande e que isso de estar no home office e de ter tudo na minha mão, né? como eu falei com vocês me facilita muito e acaba que a minha rotina fica muito mais leve eu me sinto de fato em casa e acaba que eu me sinto mais feliz mais animada enfim mas como eu falei ter o Cantinho Apenas Ana foi uma fase muito especial pra mim foi algo que me fez crescer demais foi algo que me fez aprender a ser muito grata, sabe? por tudo que o meu trabalho foi me proporcionando nossa, assim foi uma fase maravilhosa que eu só tenho a agradecer mesmo claro, eu falei aqui das desvantagens mas por um lado bem profissional mesmo porque se eu for olhar pra trás eu não tenho do que reclamar, sabe? se eu for olhar pra trás eu só tenho a agradecer tudo que eu vivi tudo que eu passei mesmo com o escritório fora com o cantinho enfim só tenho a agradecer mesmo agradecer a Deus agradecer a vocês que me acompanham e que me permitem crescer profissionalmente conquistar as coisas enfim e é isso me contem aqui nos comentários também o que vocês refletiram a partir desse vídeo se você trabalha em home office se você trabalha fora se você tava procurando dicas em relação a isso me contem tudo aqui nos comentários vão aproveitar aqui essa parte dos comentários pra trocar dicas também um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau